8 de março é o Dia Internacional da Mulher e são frequentes os questionamentos sobre essa data. Afinal, foram muitas as conquistas das mulheres ao longo dos últimos anos, mas ainda há muito a avançar em busca da equidade de gênero. E sobre esse assunto, eu converso hoje com a professora Mônica Brandes Galindo, professora do curso de Licenciatura em Física da Unesp em São José do Rio Preto. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Leire, eu que agradeço imensamente poder estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse tema. Mais um 8 de março aí chegou e acho que é muito relevante que a gente possa conversar um pouco a respeito dessas questões. Agradeço muito a TV Unesp e a você. Obrigada, professora. Com certeza é um tema muito relevante. Precisa estar em pauta nesta semana. Professora, em muitas situações, o 8 de março é retratado ou pensado como uma data para um perfil idealizado de mulher. Mas nós somos muitas, somos diversas. Então, o que de fato esse dia representa para a mulher brasileira e suas diferentes realidades? O Leire, acho que você já deu a dica, né? Talvez a gente devia falar, né? Dia Internacional das Mulheres, né? No plural, né? Porque é isso mesmo, né? Quando a gente fala de mulher, né? A gente corre o risco, né? De achar que a gente pode ser um grupo homogêneo. E a gente sabe que não é. Se a gente pega, por exemplo, desde as questões do nosso próprio país e de outros países, e mesmo dentro do nosso próprio país, as questões relacionadas às nossas condições econômicas, as questões ligadas à nossa racialização, não é verdade? Por exemplo, as mulheres negras, né? E as mulheres que não são negras, né? Então, tudo isso realmente coloca condições muito diferentes para cada uma de nós. Acho que o que pode ser interessante nesse dia é a gente, a partir dessa ideia, né? De pensar nas condições, pensar nas condições das diversas mulheres, das possibilidades, dos avanços que nós temos tido nesse período. Enfim, pensar nas mulheres e nas possibilidades e desafios que a gente tem nessa condição, na condição de mulheres. Ou seja, é um dia de comemorações, mas também pode ser um dia de luta e de resistência. Não há uma exclusão de uma data ou outra, né? De uma comemoração ou outra nessa data. Concordo plenamente, Leire. Acho que a gente, na verdade, precisa fazer os dois, né? Acho que a gente precisa fazer esse exercício. Porque se a gente também, quando olha para o passado, se esquece, assim, né? Não consegue ver o quanto a gente avançou, né? Em todas as categorias, eu diria assim, né? Quando a gente pensa nessa diversidade de mulheres, o quanto a gente teve avanços, o quanto a gente teve progressos, a gente também começa a ficar muito desanimada, né? De achar que a nossa luta não vale a pena. Mas, por outro lado, não adianta a gente ser inocente, porque quando a gente olha do lado, né? Do lado para frente, para cima, para todos os lados, né? A gente vai ver o quanto a gente ainda tem para avançar, né? Então, acho que tem que ser esse exercício, de olhar os nossos avanços, porque isso, inclusive, nos fortalece, e, ao mesmo tempo, não perder de vista os desafios, que são muitos, né? Que nós ainda temos como mulheres. Acho que esse olhar para o passado, né? É um exercício importante nessas duas vertentes, né? Olhar o que precisa ser feito, olhar o que já aconteceu, e, de uma certa forma, isso nos fortalecer, né? Nos ajudar a continuar caminhando. E, nesse sentido, né? De olhar o que ainda precisamos fazer, e como nos fortalecer, é inevitável abordarmos a questão da violência. Eu vou trazer aqui alguns dados. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi realizada em maio do ano passado, com 2.079 mulheres acima de 16 anos, e essa pesquisa apontou que uma em cada quatro mulheres tinha sofrido algum tipo de violência nos últimos 12 meses, ou seja, naquele período inicial da pandemia. E os agressores, portanto, eram pessoas do convívio dessas mulheres. E essas vítimas estavam... As mulheres perderam renda e emprego. Sem falar que as mulheres mais jovens, igreja e as divorciadas, foram as que mais sofreram as agressões. Vamos lutar com esse processo histórico de violência contra a mulher, professora. Verdade. Então, Leire, veja, isso é uma mancha. Nós temos o Brasil num ranking altíssimo de violência doméstica, de violência contra a mulher. E veja esses dados que você traz. Uma característica importante da violência doméstica, da violência contra a mulher, é que ela é prioritariamente executada por pessoas próximas. Então, você pensa... Se a gente pensa na definição da família, da casa, como um lugar de segurança, como um lugar de proteção, quando a gente pensa nessa violência doméstica, ela tem esse agravante de que é nesse lugar que deveria ser de proteção, de segurança, de amparo, de amor, de cuidado, é que ela acontece. Então, isso é um índice muito triste. Eu quero dizer, também não quero ser inocente, mas eu acho que a gente tem alguns pontos legais para a gente pensar. Por exemplo, tem havido um aumento nessa conscientização, tanto de quem sofre, de quanto quem vê essa violência. Acho que ainda é um aumento que a gente precisa trabalhar muito, mas, de qualquer forma, o fato de a gente poder estar falando a respeito disso, estar discutindo, estar tendo uma possibilidade de denúncia disso, a gente não pode negar que seja um avanço. Você lembra que há muito pouco tempo, quando a gente pensa assim, historicamente, 20 anos, 30 anos, 40 anos, é muito pouco tempo, você tinha os homicídios de homens em relação às mulheres, poderiam ter um atenuante dos crimes de honra. isso não é assim, sabe, de três anos. Não, é coisa recente no nosso Código Civil, de, sei lá, de 20, 30 anos aí, em que isso ainda existia oficialmente. Então, quando a gente vai tirando isso, embora a gente tenha os ecos dessas ideias até hoje, elas já não estão mais no nosso Código, mas elas ainda ecoam, você vê um crime contra a mulher, ainda há grupos que se perguntam, mas o que ela fez? Onde ela estava? Então, uma certa forma de nos culpabilizar, como se houvesse alguma coisa em nós que merecesse ser vitimada, ser violentada, ou ser até morta. Então, acho que isso ainda é um resquício. Mas, você vê, nós já temos campanhas, por exemplo, dizendo, não, em briga de marido e mulher se mete a colher. Nós temos canais que precisam ser muito melhorados, mas que hoje já existem dessa denúncia. Nós temos as delegacias das mulheres que precisam ser aumentadas, precisam ser cuidadas, as pessoas que trabalham lá precisam ser melhor capacitadas para a compreensão disso, mas essas delegacias já existem. Talvez se a gente pensasse no caso das nossas avós, até das nossas mães, e das minhas, você não é que é mais jovem, mas, de qualquer forma, uma geração, duas gerações atrás, nem isso a gente tinha. Então, de novo, não quero ter um otimismo inocente, bobo, mas acho que é inegável que a gente tem hoje alguns instrumentos, algumas ferramentas que já nos ajudam, mas, sem sombra de dúvidas, isso precisa ser ampliado. Quer ver um exemplo? Muitas das delegacias das mulheres, elas não abrem no final de semana. E a gente já sabe, por causa de dados, então não é invenção da nossa cabeça, nós temos dados a respeito disso, de que os finais de semana, os finais de tarde, são os períodos em que a gente tem um aumento dessas questões. Justamente por quê? Porque a característica da violência doméstica é a casa, é o agressor, os agressores são alguém do convívio, e é nesses períodos, na noite, no final de semana, em que esse convívio aumenta, que foi também o que a gente viu na pandemia. Na pandemia, há um misto com a urgência das crianças na escola, com uma dificuldade de se sair de casa, você teve sim um problema de subnotificações, mas ao mesmo tempo, com um convívio maior dentro da casa, você teve também um aumento desses problemas muito sério. Então você tem muitas coisas aí que você precisa mudar. Então veja, penso que em termos de instrumentos, de políticas públicas, nós vamos continuar avançando. Nós temos uma lei muito boa, muito moderna, que obviamente tem problemas, precisa ser sempre revista, mas isso é sempre. Mas a Lei Maria da Penha é uma lei importante, um marco para nós nessa questão da violência. Nós temos a questão da educação. Nós precisamos educar nossos meninos e nossas meninas também, de uma forma diferente, em relação à violência, em relação a aceitar esse tipo de comportamento, em relação às nossas próprias regras de convívio, de nos tratarmos, de nos olharmos. Eu sempre gosto de dizer, quando eu penso na questão da educação, em relação aos nossos meninos, que há uma questão em relação à violência e há uma questão de como nós mesmos tratamos os nossos meninos. eu gosto sempre de perguntar, certamente tem homens nos assistindo, e eu pergunto para eles, qual dos homens nunca ouviu aquela história de que o homem não chora? E aí, veja, eu pergunto para vocês, homens, se você não chora, você faz o que com a sua tristeza? Se você não chora, você faz o que com a sua raiva? Então, você vê que quando a gente fala dessa sociedade patriarcal, machista que a gente vive, obviamente, os efeitos nas mulheres, na violência, nas desigualdades, é muito direto, mas o efeito também nesses papéis que a gente impõe para os homens também é um papel de sofrimento. Por isso que esse combate ele precisa ser de todos nós. Há um protagonismo que tem que ser nosso de mulheres, sim, mas há um papel de toda a sociedade para que a gente possa reverter isso para o bem de todos nós. Homens, mulheres, binários, não binários, das diversas identidades sexuais, das diversas orientações, enfim, todos nós. É uma luta por liberdades, né, professora? Trazendo agora para o nosso universo acadêmico, qual o desafio hoje que você enxerga, né, para a participação e a conquista de espaço dentro das universidades e da ciência? É, veja, às vezes a gente tem uma ideia, né, talvez até um pouquinho equivocada, de que às vezes dentro da universidade, até por ser o espaço, né, onde circula o conhecimento, onde a gente gera o conhecimento, não só na universidade, né, porque a gente tem espaços de geração de conhecimento em muitos lugares, aqui deveria ser diferente. E a gente sabe que não é. Então, eu diria o seguinte, a gente tem grupos em todos os lugares, né, dentro da universidade, fora da universidade, em que essa discussão tem sido feita e tem avançado, né, na universidade também. A própria presença das mulheres na universidade é um indício de que nós temos avanço. Nós não precisamos ir muito longe, né, Marie Curie, que é uma mais conhecida quando a gente fala da ciência, né, ela, em muitos congressos que ela ia, ela precisava que o marido apresentasse junto com ela para que ela pudesse ser ouvida, né, ela, num primeiro momento, fez a sua graduação numa universidade que não era reconhecida, por quê? Porque as mulheres não podiam estar. Então, hoje, nós estarmos nesse espaço do conhecimento, sem sombra de dúvidas, é um avanço. Nós temos, quando começamos a ter o dado de gênero no LATS, nós já sabemos que hoje as mulheres já somos aproximadamente 50% das doutoras no país. Elas osciladas, né, 49%, 50% ali, em termos totais, tá? Mas quando a gente vai nas áreas, aí a coisa, de novo, fica muito diferente, né? As áreas das ciências, as áreas das ciências exatas, as áreas das engenharias, as áreas de maior prestígio social, você vai vendo cada vez menos mulheres, né? Então, veja, no número geral, nós já estamos meio a meio, que é o que deve ser. não somos mais ou menos 50% da população? Então, a gente tem que estar mais ou menos 50% representada em todos os espaços, né? Mas quando a gente vai, em termos de universidade, ver as diferentes áreas, a gente vai vendo que essa diferença permanece. Quando a gente pensa nos bolsistas CNPQ, quanto mais alto o grau, menos mulheres. Quando a gente pensa nas carreiras de maior prestígio social, quanto mais alto o prestígio, menos mulheres. Então, estamos representadas sem sombra de dúvida, mas ainda temos muito que caminhar também. Dentro da universidade, nós tivemos alguns avanços. Por exemplo, o LATS hoje permite que você coloque o seu tempo de gravidez. Por que que isso é importante? Eu gosto sempre de dizer a questão da gravidez, embora ela seja efetivamente uma decisão pessoal, né? a mulheres que querem engravidar, a mulheres que desejam não engravidar e precisam pensar nesses tempos e nesses desejos, ela é também um aspecto da constituição da nossa sociedade. É uma questão de manutenção da nossa vida, da nossa espécie, de nós como seres humanos. Então, nesse sentido, a nossa sociedade precisa cuidar desse espaço para que as mulheres, vejam, isso não é um favor ou uma ideia de que é ela que quis, ela que vai. Não, né? É a preservação, é a manutenção da nossa vida passa por ali. E é justo, então, que é claro, nós temos, obviamente, tanto individualmente como socialmente, um bônus maravilhoso pela maternidade e tudo mais. Mas, em termos profissionais, há um ônus social que precisa ser dividido, né? Então, quem está na academia sabe, se eu tenho os filhos e a gravidez, ela não se restringe aos nove meses, todo o cuidado, toda a divisão de tempos e tarefas, isso impacta diretamente na minha produção. E mesmo que, mesmo que, não é, mas mesmo que fosse uma questão de nove meses, todos nós sabemos que se eu ficar nove meses, um ano, fora da produção ou com uma diminuição de trabalho diminuído por causa dessas circunstâncias, não é só voltar depois e tudo se retoma de onde eu parei. Você tem toda uma questão para esse retorno. E digo mais, em termos de ciência, em termos da universidade, há uma perda, eu tenho mulheres talentosas, mulheres importantes na questão científica, que se a gente não cuida para que essas circunstâncias possam ser amenizadas para que ela possa dar conta da sua produção, perde ela, mas perde a universidade, perde a ciência, perde a sociedade. Então, por isso que essa questão do cuidado, de como é que a gente vai administrando isso, é muito importante. Tenho certeza que cada uma de nós já viu essa conversa de assim, você vai para uma banca e perguntou, você vai engravidar? E aí, não é verdade? Essa pergunta não se faz para os homens, não é? E aí, a gente vai falar de uma questão mais ampla em termos da sociedade, é de como os cuidados e o trabalho doméstico, nós temos uma divisão sexual e diferenciada. A gente brinca, quando o companheiro ajuda em casa, a gente usa esse termo, ele ajuda em casa, e a gente já fica contente, fala, não, o meu companheiro, o meu marido, a minha companheira, ajuda. Quando, na verdade, o trabalho da casa é o trabalho de quem mora na casa. não há aqui também um desvalor, um desprestígio por esse trabalho, que precisa ser feito, que é o lugar onde a gente pode viver, tentar viver em harmonia, mas não há porquê a gente achar que isso deve ser feito só por um de nós, só pela mulher, ou seja lá, quem fica ali em casa. Isso pode e deve ser dividido por todos nós. E isso causa um impacto em todas as carreiras, tanto em relação à maternidade, a quem é o responsável pelos filhos, como em relação aos cuidados e ao trabalho doméstico. Só comentar uma coisa, na pandemia saiu um trabalho muito interessante, que falou o seguinte, os homens tiveram ou uma não diminuição, ou um aumento da sua produção durante o período da pandemia, e as mulheres não. E aí fica evidente, quer dizer, quando você tem a questão da doença, quando você tem todo mundo em casa, quando você tem essa concentração do trabalho doméstico, ele cai muito mais fortemente no colo das mulheres. Então, acho que isso também é alguma coisa que a gente precisa ir pensando e ir alterando para o bem de todo mundo. E, é que vai um assunto no outro, né? E que é vontade, professora. Mas o seguinte também, uma coisa que eu gosto de pensar e falar também para os homens, né? O cuidado da casa, o cuidado dos filhos, porque ele é um trabalho, né? Mas ele tem um bônus também, não é? E que, de uma certa forma, aquele que não faz, aquele que não se envolve, tudo bem, não tem o ônus, mas perde o bônus, né? Poder cuidar dos seus filhos, poder estar mais próximos deles, é um privilégio, né? E que, às vezes, os homens, até por esse papel que se coloca, como ele é sempre o de fora, ele também perde, né? Ele perde a possibilidade de saber que o choro é de fome ou é de xixi, né? Que fala, a mulher sabe. Sabe, normalmente, porque convive muito mais com seus filhos, porque ouve, né? E já, se ela fica meses, né? Ouvindo um determinado choro e vai lá, é xixi ou é fome, ela já vai identificando. Se eles ficarem também, eles também serão capazes de identificar, também serão capazes de estar mais próximos. E as outras questões da casa mesmo, né? Cozinhar pode ser um prazer, cuidar do ambiente pode ser também um prazer, enfim, né? Isso pode ser dividido. Outro ponto, e aí já te passo, é que também quando a gente fala dessas questões de prazer e de tudo, a gente não pode esquecer de uma... Você disse logo no começo, né? Que são as questões das diferenças de todas nós, né? Nós estamos falando de nós como trabalhadoras, que podemos, né, organizar o nosso serviço, que estamos empregadas quando a gente pensa da universidade, né? E a gente vai ver, por exemplo, que a depender das mulheres de classes sociais, de classes econômicas, né? Que na pandemia sofreram muito mais, como você disse, a coisa se configura de jeito muito mais complicado. Muitas vezes são mulheres sozinhas, trabalham em lugares muito longes, têm um salário que muitas vezes é insuficiente para a manutenção das suas casas. Então, toda essa dinâmica doméstica se coloca de uma outra forma, né? Então, também, em relação a isso, a gente precisa ter um olhar, ter políticas públicas, buscar diminuir as nossas desigualdades, né? E aí a gente vai ver essas diferenças, né, dentre o grupo das mulheres também muito fortemente. A gente poderia ficar muito tempo aqui nessa conversa, né, professora? Pena que o nosso tempo ele vai se esgotando, mas eu gostaria que você, então, deixasse uma mensagem final para a gente, para nós, mulheres, nesse dia. Eu diria o seguinte, não falei explicitamente, né, mas acho que eu quero dizer, né, a respeito das mulheres negras também, né, que é um outro clivo que a gente tem nessa nossa sociedade, que é uma sociedade que vem de uma base, né, em que teve uma escravização, uma série de problemas, né, na nossa base, mas que também, hoje, podemos estar aqui. O fato de eu poder estar aqui falando com você é uma, é essa possibilidade. O fato de nós termos as cotas que têm favorecido as mulheres também, isso também é alguma coisa que nós precisamos comemorar. Eu diria, né, volto lá para a sua primeira questão, dia 8 de março é dia de comemoração ou é dia de luta? É dia dos dois, né? Nós temos, sem sombra de dúvida, muito o que comemorar e precisamos nos fortalecer nessa comemoração, né, para a gente ver que é possível. Quando as mulheres, antes de mim, mulheres negras, poderiam imaginar que em 2022 e antes disso, né, nós teríamos mulheres negras na universidade, mulheres negras dando aulas, podendo falar, né, numa emissora de televisão, enfim, estando nesse espaço. Quando você está naquele, no bolo, né, no olho do furacão, né, muito provavelmente se perde a esperança de que isso é possível e essas coisas aconteceram. Mas, por outro lado, é um dia de luta, porque também, como você trouxe, só para dar um dos exemplos, né, nós ainda somos mortas por sermos mulheres, nós ainda temos diferenças de salário terríveis, nós ainda temos mulheres que sofrem por condições econômicas, sociais, que são humilhadas independente da sua classe social, então ainda há muito o que caminhar. Então, que o nosso 8 de março seja de comemoração e de luta. Com uma, a gente festeja, porque temos que festejar, sim, e com outra, a gente continua na briga, na luta, porque é ali que a gente vai estar alcançando e melhorando e alçando aí as nossas possibilidades, alcançando os nossos direitos. Então, sigamos com as nossas comemorações e, sobretudo, com as nossas lutas. Professora, muito obrigada, foi um prazer ter essa conversa com você. Eu que agradeço mais uma vez, estamos juntas e à disposição. Grande abraço, obrigada. E você que nos acompanha, fique ligado na nossa programação. Até! Até! Tchau, 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 tchau O que é isso?